Se tem uma série que antes de ser lançada passou por diversos obstáculos foi Suslucor Kuluk, que agora tem um novo nome e vai se chamar Tarzé. A série seria lançada na emissora TV8, mas após conflitos da produtora com a emissora devido ao custo alto da série, a produção ficou sem lugar para ser transmitida, mas depois foi definido que ela seria exibida na Netflix. Com essa mudança, o roteiro que tinha sido escrito para a TV teve que ser reescrito para se adaptar a uma plataforma digital que tem menos episódios e o tempo de exibição é menor. E no meio dessas mudanças aconteceu a troca das protagonistas. Foi anunciado que a primeira protagonista seria a atriz Alina Boss, mas ela desistiu do projeto. Então foi anunciado que Ezra Birgit seria a protagonista da produção. Tudo estava certo e as gravações estavam começando, quando foi anunciado que a atriz deixou o projeto. E agora foi divulgado que a nova protagonista será a atriz Shifanur Gur. A única coisa que não mudou nos últimos meses na produção foi o protagonista da série, o ator Shatai Lussoi, que apesar de todas essas mudanças, continuou no projeto. Tarzé terá três temporadas e será exibida na Netflix, mas ela já ganhou o prêmio de série mais e cada da Turquia. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu com essa produção. Segundo a imprensa turca, ela será uma das séries mais caras já produzidas na Turquia. Agora esperar para ver se vai ocorrer mais mudanças ou se a equipe vai conseguir gravar a série sem mais alterações.